Hoje eu vou ensinar vocês a tirar o jogo da carretilha. Tá vendo que a carretilha tá balangando? Existem algumas formas, algumas dicas, alguns truques que você pode usar pra acabar com isso. Tem carretilha que fica mais, fica assim ó, toda doidona. E tem umas que fica só com uma minha, só com joguinho assim. Será que tem como arrumar? Bora comigo que hoje tem! Salve, salve seus pipeiros malucos! Hoje é dia de pipa-terapia aqui na Escola de Pipeiros. E hoje eu trago dicas, truques, formas de você tirar o jogo da sua carretilha. Você tem uma carretilha aí que ela começou a ficar esse... Você olha pra ela, sei lá, tá... Muito louca assim, tá ligado? Fica chacoalhando, agora vai diminuir a velocidade, ó. Vai dar pra você perceber melhor, tá vendo? Em alguns casos, isso daqui é fácil de resolver. Se o problema não for da madeira ou falta de alinhamento do cabo com o centro da carretilha... Como assim, ó? Você vê aqui dentro, ó, você tem o cabo, certo? Quando a pessoa vai fazer o furo aqui, ele tem que fazer o furo exatamente no centro dessa bolacha aqui, ó. Ele tem que achar o centro dela, fazer o furo, colocar o cabo aqui... E aí a carretilha pode ficar com um pouquinho de jogo aqui nessa daqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Ela vai ficar assim. Se ela estiver desse jeito que eu te falei, toda alinhadinha, tudo bonitinho, tem como você tirar o jogo. Porque aí pode ser porque um lado da madeira secou mais que o outro, ou aperto de madeira, enfim... Essa parte aqui da bolacha, a madeira é diferente dessa parte de trás. Existem alguns motivos que fazem a carretilha ficar desalinhada. Agora, se o eixo, aqui o meio, esse copinho aqui, ó, o cabo, estiver desalinhado em relação à bolacha, aí não tem o que você fazer. Entendeu? Aí ela vai ficar com um desalinhamento mesmo. Você vai acostumar com ela, chacoalhando aí, assim, ó. Doideira pura, sei lá. Tem umas que fica assim, ó. A sua é como? A sua é como? Coloca aí, ó. Então é o seguinte. Você tem uma carretilha assim? Então você pega ela aí, que eu vou te ensinar. Essa daqui, ó, a nossa, ela tá com o copo certinho no eixo. Ela ficou... Ela começou a ficar assim faz pouco tempo. Na verdade, o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. Eu estava passando o cerol, e aí o balde de cerol... Alguém do lado chutou, e minha carretilha tava do lado, e minha carretilha tomou um banho de cerol. Ela tomou um banho de cerol por dentro, nas laterais, aqui por fora. E aí, ela não tava assim desalinhada. Ela começou a ficar desalinhada depois disso. Então hoje, às vezes, eu rodo ela aqui, e ela fica assim. E eu não gosto muito, isso aqui me incomoda com o tempo, isso aqui vai me incomodando. Então hoje eu tinha que fazer, eu tirei toda a linha. Então com certeza deve ter um lado aqui mais que o outro. Eu já lixei bastante ela. Porque, mano, imagina só como ficou isso daqui, depois do banho de cerol. Até aqui por dentro ainda tem ainda bastante, ainda... Eu já lixei, e mesmo assim ainda tem ainda um pouco, então ficou. Certo? Então é o seguinte. Essa daqui, se você olhar aqui no fundo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A pessoa que fez ela, que foi o meu amigo PA, ele já colocou aqui um contrapeso pra tirar um pouco do balanço dela. Beleza? A gente vai tentar colocar mais alguma coisa aqui. Nessa daqui, ele usou um pedacinho de fio, tá? Um pedacinho de fio de cobre aqui, pra tentar dar o balanço. Na época que ela chegou na minha mão, perfeita, nenhum problema. Então hoje nós vamos usar o quê? Nós vamos usar um pedaço de fita, tá? Peguei aqui uma fita... Essa fita aqui é a fita crepe, certo? E eu peguei aqui diferentes materiais pra vocês verem o que você tem disponível na sua casa. Pra gente tentar fazer esse balanceamento aqui, ó. Eu peguei ruelas. Tá vendo? Ruelinhas, ó. Certo? De espessuras diferentes, ó. Uma mais fina, outra mais grossa. Tá? E peguei algumas porcas aqui também, ó. Tá vendo, ó? De diferentes tamanhos e espessuras. Então com diferentes pesos também. Então isso vai variar um pouco aqui na hora de a gente fazer. Então você separa alguns materiais assim. Pode ser pedaços de fio que nem esse daqui, que às vezes o desalinhamento é bem pequenininho. Você consegue resolver. Às vezes você vai precisar de coisa mais pesada. Você vai precisar juntar dois desse daqui pra poder fazer um só. Depende do nível que vai estar a sua carretilha. Mas depois que eu der essa dica aqui, você vai ficar de boa. Então primeiro vamos começar com a mais leve. Pega um pedaço da sua fita aí, ó. Vamos pegar aqui só uma ruelinha, tá vendo? Você vai posicionar ela aqui, ó. No centro da fita. Certo? Então, ó. Como a gente já tem aqui o pezinho lá no fundo, tá vendo? Eu vou colocar na mesma reta. Então eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu prender aqui com a fita. Pra ver se dá um balancinho contrário. Então eu tenho um lá embaixo e tem um aqui. Vou começar colocando por aqui pra testar se é pro lado de cá ou se é pro lado de lá. Certo? Então eu vou rodar aqui, ó. É, não mudou muita coisa não. Eu vou dizer pra você que até piorou um pouco. Então aqui não é. Então e se eu colocar lá perto da onde tem o outro? Então eu vou catar e vou colocar lá perto do outro lá. Vou colocar lá embaixo, ó. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Tá vendo lá? Coloquei lá embaixo, ó. Perto do outro. Então vamos rodar aqui. Vamos ver se melhorou. Parece até que tá pior, né? Na verdade não melhorou nada. Não mudou nada. Parece que ficou um pouco pior. Tá, então ali não é. Então eu vou tentar puxar um pouco pra fora aqui. Na outra emenda aqui. Um pouquinho na lateral daquele ali, ó. Então nós temos um aqui, ó. Tá vendo? E eu coloquei mais pro lado aqui, ó. Agora ficou bem balangando, tá vendo? Bem balangando. Vou tentar outra posição aqui. Deixa eu trazer ela pra ponta agora. Pra ver aqui na ponta. Se muda alguma coisa. Ó, na ponta esquece. Na ponta ficou pior. Onde que eu coloquei agora? Eu coloquei aqui na ponta. Ficou pior. Vou tentar jogar o inverso que tá naquele. Na mesma direção. Olha lá. Esse daqui tá aqui, ó. E eu coloquei o outro ao contrário. Ao contrário, ó. Tá invertido. Na mesma reta. Vamos lá. Nada. Então pode ser o quê? Pode ser que esse peso aqui está pouco. Pode ser que esse peso está pouco. Então eu vou precisar de mais peso. Então eu vou pegar aqui outro pedaço de fita. Eu vou colocar um ela aqui um pouquinho maior. Um pouquinho menor do que as outras, né? Essa aqui seria a mais leve que eu tenho aqui. E vou testar algumas posições aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar do lado daquele lá. Já está lá. Então a marcação principal já tá ali. De repente eu vou pegar um pezinho aqui e melhore, né? Um pezinho maior. Então vamos rodar. Pode ver que não. Pode ver que não. Pode ver que não. Se eu trouxer aqui pra outra ponta. Ó, aqui melhorou um pouco. Aqui já melhorou um pouco. O que eu fiz, ó? Onde que eu coloquei, ó? Tá vendo? Na mesma reta, só que pra ponta. Então eu vou tentar dar uma puxada pras pontas aqui. Vou fazer um desce aqui e vamos ver. Não. Me veio uma outra ideia. E se eu tirar aquele ali, que já está? Vamos tirar esse daqui que já está. Vamos ver se a gente consegue tirar, né? Então, ó. Tirei esse pedacinho aqui que já estava. Um pedacinho de ferro. Vou colocar esse mais pesado no lugar. No mesmo lugar, na mesma posição. Eu só tirei aquele e coloquei o mais pesado. Parece que piorou. Parece. Tenho a impressão. Então eu vou colocar o mais leve. Senão a gente vai ter que dobrar esse peso aí. Nada, nada, nada. Vamos aumentar o peso. Olha, eu coloquei uma porta mais grossa. É assim mesmo. Tem que ter paciência, tá? Eu não testei antes. Eu vim aqui fazer com vocês. Aqui não tem bagulho de enganação. Você não tem aqui passadinho no canal. O bagulho é sério. Não ficou bom aquele lugar. Eu vou tentar colocar em outro ponto. Talvez não seja aquele ponto mais. Como caiu o zero aqui dentro, então... Pode ter mudado a... Ficou pior também. O pior é que já sabe de onde está ficando. Então vamos voltar para o outro lado. Agora ela ficou chacoalhando. Ela parou de tremendo a minha mão, mas ficou balangando. Pode ser que a gente está no lugar certo. Quase zerou. De todos os pontos que eu procurei até agora, esse aqui foi o melhor. Sem balanço na mão. Então talvez um pouquinho mais... Onde que eu coloquei? Já trouxe para cá. Então eu vou tentar... Botar um pouquinho mais para o lado aqui para ver se zera. Se não é aquele ponto ali mesmo. Nós achamos. Não, tem que ser um pouquinho para trás mesmo. Aqui ficou pior. Olha aqui. Olha só. Esse ponto aqui ficou perfeito. Então eu coloquei ele aqui, está vendo? Nesse ponto. Você descobriu qual que é o ponto? O que você faz? Você deixa ele aqui marcadinho. Certo? Você pega uma cola. Uma cola. Uma cola. Pode ser cola super bonder. Pode ser. A cola que você tiver disponível aí. Coloca lá na região que você vai colar. Prende lá. Está vendo? Prendi. Só deixa secar. Deixa secar. Olha. Deixou secar. Acabou os seus problemas. Aí você vai falar. Pô, professor. Só isso. Só isso. Tem que ter paciência. Vocês viram? Demorou mais para achar o ponto que eu queria. Às vezes você vai de primeira. Mas o importante é você saber que pode ser tanto. A gente começou com o ponto lá no fundo. Nessa mesma região aqui. Está vendo? Lá no fundo. Está vendo a nota que eu tirei lá? Está vendo? Lá no fundo. E mudou e veio para cá. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Aqui tomou um banho de cerol. Então mudou o peso da carretilha. Desalinhou ela todinha. Então eu tenho que mudar de lugar. Então às vezes o que acontece? Você vai comprar uma carretilha. E a carretilha não está muito seca. E a madeira por completo e tal. Tudo isso influencia. Conforme você vai usando. Vai secando. Você vai usando ela. Vai mudando. Se você ver que ela não balançava. E começou a balançar. Você pode fazer isso daqui. Tentar alinhar ela. Acabou. É só colocar um contrapeso aqui. Que você vai resolver os seus problemas. Está certo? Então eu espero que você tenha ajudado. Se ajudou. Merece o like. Merece muito, muito, muito o seu like. Porque ninguém traz essas bagulhas para vocês. Ninguém ensina. Aqui é a melhor escola de pipas do planeta Terra. Não somos os maiores em número. Mas somos os maiores em dicas de vídeo. Isso é muito bacana. Porque eu ensino vocês a desenvolver essas habilidades. Você ia gastar 50, 60, 70, 80, 100 reais para mandar arrumar. Agora você faz na sua casa. Com umas porquinhas. E um pedacinho de fita. Beleza? Então tamo junto. Nos vemos no próximo. Depois você me manda lá no Instagram. Se deu certo. Se não deu. Posta lá sua carretilha. Lembra de fazer um vídeo do antes. E do depois de você fazer isso daqui. Posta lá no seu e-store. E marca lá escola de pipeiros. Beleza? Que eu reposto. É nóis. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau, tchau.